É engraçado, para a gente um papel em branco, uma tela em branco, ela pode significar mil coisas. É uma janela para uma outra dimensão. Dizem que a mistura de todas as cores é o branco. A nossa objetiva é o contrário, é espremer o papel e ver a cor tem dentro dele. Eu acho que a gente é apaixonado por música, particularmente. Trabalhar com instrumentos, trabalhar com música, trabalhar com caixa de música. Com tridimensional, misturar o bidimensional com o tridimensional. O Serginho também é uma pessoa apaixonada por música, né? Ele gosta muito e sempre tem música nos programas que ele faz. A gente achou que tinha a ver. É um objeto que a gente gosta muito de pintar. É legal essa coisa de você poder, além de transformar um instrumento em um personagem, acho que o fato de você poder brincar com ele, poder tocar ele, sabe? É uma cabeça que fala. E que você põe a fala na boca dela através das cordas. Você poder abraçar ele ou poder fazer ele falar alguma coisa ou depois de um show quebrar ele. Não sei, vai depender do Serginho, né? O que ele vai fazer com ele. Não acho que ele vai quebrar. Não acho que não. Ele é um cara que a gente admira muito, assim. Porque ele tem muito a ver com o nosso trabalho. Essa coisa de misturar diferentes linguagens. Não ter título, não ter rótulo, sabe? Não ter limitações, não. Postar mesmo, acreditar. Porque acho que todo mundo tem um pouco pra dividir com o outro. Não importa quem é o Sepultura que tá tocando junto com o Siba e, sei lá, um ator e todo mundo junto. Acho que todo mundo tem a trocar com cada um, assim. E o Serginho, ele proporciona isso. De estar todo mundo junto e vamos ver o que acontece. O programa é isso. Tem muito a ver com a gente, assim. O jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente enxerga as coisas, assim. Tem uma parte do programa que eu gosto muito, que ele faz, que é deixar o povo falar, sabe? Isso é muito interessante. E tem um espaço ali que o cara jovem pode descer e falar o que ele quer. Legal isso. Serginho, nós esperamos que você goste do presente que a gente fez pra você. Parabéns que esse projeto que você tem continue por muito, muito tempo. E você tem dois seguidores aqui. E admiradores do teu trabalho. Parabéns.